Se hoje eu ficar de fogo, você não me leve a mal Eu estou sofrendo muito, por uma paixão fatal O desprezo desse amor, só me faz encher a cara Vou mostrar para o meu peito, essa dor que não tem jeito A bebida hoje sara Oi, tem jeito não, hoje eu vou beber cachaça misturada com paixão Oi, não tem jeito não, hoje eu vou beber cachaça misturada com paixão A bebida é um veneno, mas quem cai na boemia Tem gente que bebe muito, dia e noite, noite e dia Mas não estou nem ligando, cada um faz outro pé A minha dor não é mole, eu vou beber mais um gole Vai esquecer essa mulher Oi, tem jeito não, hoje eu vou beber cachaça misturada com paixão Oi, não tem jeito não, hoje eu vou beber cachaça misturada com paixão Posso deixar de beber, mas não deixo de te amar A paixão nesse meu peito, ainda vai me matar A bebida eu dou um jeito, não posso perder o jogo A minha dor é demais, o seu carinho me faz E amor fica de fogo Oi, tem jeito não, hoje eu vou beber cachaça misturada com paixão Oi, não tem jeito não, hoje eu vou beber cachaça misturada com paixão